Olá galera, Rafaquei trazendo mais um episódio da nossa saga de Assassin's Creed e como vocês viram os assassinos estavam vindo até nós aqui E bom, pelo visto nada aconteceu né, sei lá Algo aconteceu mas ninguém quer falar nada comigo então vamos embora Vamos ver aqui para onde a gente vai agora Porque até onde eu sei a gente finalmente terminou né, aquela... a memória 3 se eu não me engano né Que tinha as 3 cidades para completar, a gente completou Agora tem as próximas aqui, não dá para saber muito bem Oh, acho que é uma espada ali hein É uma espada rapaz Finalmente uma nova espada, olha lá, tem uns pombinhos lá ó E a bola A bola do tesouro, esse é o tesouro que os templários querem Né, como a gente está vendo o doutor está pesquisando as nossas memórias para chegar nessa bola aí Que é a bola do poder, uma bola doida aí que sabe Deus o que que ela faz ainda Eu chuto já que estamos da metade para mais do jogo Porque tem as partes de memórias lá que é bem rápido né, tem... A parte final ela é bem rápida assim, bem linear mesmo, é bem tranquila de fazer Provavelmente essa próxima memória aqui vai ser um pouco mais complicadinha Igual as outras Mas eu chuto que vai ser rápido Eu não vejo a hora de chegar logo no 2 Porque o 2 é bem legal, o 2 é bem legal, os italianos são bem divertidos Já é um pouco melhor né, esse 1 aqui, a época das cruzadas Historicamente é uma excelente forma assim de né, conhecer a história Mas ela é bem parada Já a parte de Roma lá, do Papa e tudo mais, que é o 2, já é muito melhor Depois no 3, na independência né, dos Estados Unidos lá Também, aí sim é sensacional, aí o 4 já é mais louco ainda O Unity, que nossa senhora, mais da hora ainda, nem se fala né E agora provavelmente o Syndicate vai estar chegando né Vocês já viram já provavelmente aí na E3 Que sim, o Syndicate vai ser lá em Londres Se eu não me engano é na Revolução Industrial Nossa senhora Nossa senhora, é muito show, muito show Eu espero chegar logo Os jogos de Assassins, os próximos são bem mais tranquilos Tem muita coisa secundária, mas se você seguir a linear A história principal é bem tranquila Se você quiser fazer as outras, demora mais Mas é muito mais linear, bem mais tranquilo E esse daqui você vê que é muito mais trabalhoso né Você tem que ir nos lugares E tal, e tal, tal, tal Aí, finalmente uma espada nova Esse aqui é bem mais trabalhoso né Você sempre vai num lugar novo, aí você tem que ver tudo Aí na maioria das vezes você tem que fazer praticamente todas as missõezinhas É complicado O outro, os outros já é bem mais tranquilo Pra você pegar os itens bons Claro, você tem que fazer a maioria das missões né Pra ganhar dinheiro e tudo mais Mas é aquela coisa Ó, ganhei uma nova habilidade Mas não tô nem aí, eu não vou nem olhar Vamos aqui direto Ver qual cidade vai estar liberada pra gente Vamos ver, vamos ver Damascus e Acre, Jerusalém não está Jerusalém não está Então vamos para Damasco Para o Bareal Como a gente fez né, em Jerusalém A última, última parte Vamos para Damascus Porque É o que falta agora né Damascus, Acre e provavelmente Jerusalém Vai ser o último Muito provavelmente Vamos aqui conversar com o nosso amiguinho aqui Vamos ver o Kiki né A espadinha agora ficou bonita hein A última espada vai ser a mais legal Ainda falta duas coisas pra eu ganhar Mais adagas voadoras, se eu não me engano É um extra, mais cinco E mais a espada A adaguinha aqui de trás também Tem uma adaga nova Eu ainda não ganhei ela E acho que só Se eu não me engano A espada Eu acho que também vai ficar bom Mas eu não me recordo Acho que sim Eu acho que sim Vamos meu filho Termina logo essa sua historinha brava aí Porque eu tenho que ver Todos os pontos de visão Pra depois fazer as missões Meu filho Fica demorando aí É Onde você acha que eu poderia ir? Ah Sei lá véi Vai conhecer a cidade Se vira Dá seus pulos Que o que mais o Desmond gosta de fazer aqui O Altair é dar os pulos né véi Que é mais da hora É dar pulos Bom então Vamos embora Vamos 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 embora Vamos descobrir aqui agora Qual Aqui Olha lá É a parte média da cidade É pra lá Vamos embora Olha Foi sem querer Tá Foi sem querer de novo Tá gente Tá Aqui dá pra eu subir Galera tá brava aqui né mano Aí ó Já tem alguém me mirando já ó Quem quer que tá me mirando? Você? Ah Fica quieto aí meu filho O louco mano Outro arqueiro Cadê ele? Ah ele tá lá ó Ele errou Pronto Acabou Já começa na pegada né mano Assassin's Creed Se não começar na pegada Não é Assassin's Creed Tem que começar na adrenalina mesmo Porque Ah vai Sobe Isso Agora vai Caramba Quanto cara Vem Quanto guarda aqui em cima É essa parte Tá vendo? Agora sim o jogo Fica legal O jogo começa a ficar difícil Um grande desafio Tava na hora já né Ah tá Temos uma aqui Ah até são poucos pontos de visão Caramba a galera Por que que a galera já tá de zói em mim já mano Aí Nossa Esses mendigos mano Me enche o saco cara Aí Sério mesmo? Eu nem subi em lugar nenhum ainda Os caras já tão querendo me pegar mano Aí ó Tá Ai ai né As minhas adaguinhas vão acabar desse jeito cara Achei Achei aonde eu tenho que subir Se não dá véi As minhas adagas Não vai Não vai sobrar adagas Olha lá Tenho seis Vou colocar A reindagar Porque É Tá Tá Ai 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 caramba véi Esses cara não aprende mano É Eu sou o Altair véi Eu sou o Altair Tá bom Vamos vir aqui agora Não era isso que eu queria fazer né Claro Claro Isso aqui Tá Já deu pra ver pra onde que é que eu tenho que ir Os caras já tão de zóio Eu nem fiz nada ainda Polícia Polícia tá de butuca mano Aqui eu consigo subir né Vamos subir já Porque o negócio tá aqui ó Já deu pra ver uns guardas já ó Vou subir Tentar subir pra um lado que ninguém me veja Quem que tá me vendo Que coisa hein Ué é um ali Tem outro lado Outro lado Mas que coisa Os caras não deixam eu subir Deixa eu subir em paz aqui Por favor Pronto Esse mapa aqui até que tá de boa Porque pelo visto tem pouco ponto de visão Vai ter mais só três Pelo que eu dou meu lado ali Acho que vai ser bem tranquilo Provavelmente eu já vou começar a fazer De repente as missõezinhas Pra poder Ah não Tem mais quatro pontos de visão Mas mesmo assim eu acho que vai dar Vai dar tempo de começar as missões Pro próximo episódio A gente já Assassinar alguém Tá Pra cá Tá bom Agora pra cá Caramba Esse mapa aqui não tem uma Não tem uma Uma escada Olha que porcaria Bom Achei um lugar bom aqui Parece Tem até uma bandeirinha Não Não cai não Aqui ó Ih é lá do outro lado Morreu mais um Galera vai me ver aqui Só faltava né Tá Pra cá Já deu pra ver Pra onde que é né O lugar É pra cá ó Subindo aqui Vamos lá Sobe Isso Ainda bem que ele subiu Caramba hein A galera Tá Tá que tá Tá fácil pra ninguém não Esse mapinha aqui É Cri-cri Mano Negócio complicado Mas tamo indo bem Tamo já Chegando aqui no Nosso pontinho Da eversão Olha Olha quanto caro ali ó Um Dois Tá O outro eu matei ali já Vai ser trabalhoso Deu pra ver que os telhados Já não é mais seguro E o chão também não é mais seguro Porque No chão os caras já Já Me olham já No No telhado também Eu não tenho nenhum lugar Nenhum lugar mais seguro Nessa vida Tá Acho que é esse aqui agora Aí É isso que eu gosto Aqui ó Escadas Se bem que É o que eu falei O telhado Olha lá Já tem um cara lá Vamos ver se eu pego ele Aí Ah mas o ponto tá aqui né Ele vai encher meu saco Muito provavelmente Não 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 vem com flechada Pra cima de mim não Véi Boa Altair Tá manjando muito Cara Tô quase um Um assassino De verdade já Estou me sentindo Um assassino Praticamente Eu sou da Brotherhood já Que não tem nenhum ponto né Esse é o próximo Que deve ser pra lá Exatamente Porra eu ia falar Que isso Tem alguém já Do Zaymin já A musiquinha A trilha sonora Até mudou Tá Vamos acabar com a raça Desse cara aqui Vamos acabar com a raça Desse cara aqui agora Pronto Foi Foi já Morreu Altair Tá bom Vamos pular Ah não Nossa mano Exi cara Outro Ih Lascou agora Aí lascou né Eu errei Errei o pulo Aqui eu acerto É rapaz Aqui é Altair Da Silva Tá Eu já Fiz arte né Eu já vi Que eu tenho Que subir aqui Pular aqui ó Porque Se eu fosse Pular dali Muito provavelmente Eu não ia conseguir Chegar aqui Nesses lugares Que eu posso subir né Porque você vê que É tudo geométrico E aonde é geométrico Eu posso escalar O Altair Ele só sabe escalar Em lugares geométricos Você vê que bolinha Essas coisas assim Ele sobe Aí Dependendo do lugar Ele não sobe É um pouco triste né Mas é a vida O Altair É desse jeito mesmo É O bom é que Nos próximos Já Já melhora Já melhora No próximo Principalmente O Ezio Já Ele pelo menos Ele aprendeu A subir Em lugares melhores Com um pouco Mais de facilidade né Claro que ele Continua ainda Meio 6 de 7 E vamos para O último Ponto de visão É longe esse hein É lá na extremidade Não mano O que você fez Ixi mano Não é aqui não Tá por aqui Eu acho que já Já serve Já não serve Sai daí mano O que você foi Sentar no negócio Véio E ó Tá acho que Se eu vier aqui Eu consigo Porque aqui é tudo Geométrico ó Tem a janelinha Ih mano Não Pronto Ó Ousado hein Foi ousado essa Maravilha Boa 7 de 7 E agora Partiu trabalhos né Véio Quem sabe Eu consigo já De repente Acabar todos eles Pronto Muito bonito Olha lá Temos Exatamente ó Temos os dois distritos Mesmo É o Damascus E o Acre E aí Essa memória Já vai Para o Beleléu Que é muito bom né Porque Aí a próxima Se eu não me engano Já é Já é pancadaria Já Não mano Que que aconteceu 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 Que desagradável Tá bom Eu vou ter que começar A matar Porque os caras São todos os Os mais dificinhos Cara Aí ó É os mais difíceis Ixi mano Eu vou morrer Desse jeito Mata ele Mata ele Mata ele Isso Eu não tô enxergando Aí Maravilha Ô Chegou mais um Mano Tá Você É noobzinho Né mano Agora você Aqui ó Toma Começar a jogar Os caras Na parede Né mano Outro aqui ó Vou matar outro Ai ai E você E você Meu filho Fica quieto É Você é tranquilo Ó Eles tão Acabando com a minha vida Tá Você Ô louco O cara me deu Um counter Aqui ó Tá Chega De palhaçada Falta só um Vai fugir né Muito bom Eu quero só ouvir O papo do cara Aqui mano Que coisa chata né Tudo isso Pra escutar Os dois peão Aqui falar ó Os dois caras Maluco aí Cara de maluco né Eles tão usando A mesma roupa E eles são bem parecidos Né Né Eles são muito parecidos Cara Engraçado isso Cara Mas acho que é coisa da moda né Só falo pra você Que os seus planos Estão contados Porque eu sei agora O seu plano Mano Os caras Eles tão muito Violentes Os guardas Eles não eram violentos Desse jeito né Vamos escapar aqui Porque deu pra ver que Tá difícil a situação hein Cadê o cara que eu tenho que assaltar aqui É aquele ali Não é aquele ali Era aqueles dois Ali velho Ué Ó o loucão aqui ó Ué quanto loucão velho Nossa Deu pra ver que Vai ser trabalhoso Isso daqui Eu foquei naquele louquinho ali Mano Pra variar os dois irmãos Aqui com a mesma roupa Acho que é moda mesmo né Ah ó lá É ele mesmo Ah que legal velho Os dois caras Que tava conversando Agora eles tão entregando a carta Ah esses caras são Esses caras são vividos hein Tá vamos vir aqui ó Sorrasteiramento Só Eu tô rezando Ah mano Os loucão cara Oi Sai fora loucão Tá vamos vir aqui Uou Foi Foi Sai 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 de perto de mim velho Que eu tô nervoso Vamos sair daqui Desse lugar aqui Que tá Esses caras Eles me irritam demais Mano Cês não tem noção Esses caras São muito chatos Nossa Quanta Quanta mulher de vaso Na cabeça Ah Pior que é É pra lá mesmo Não 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 Caraca Tem um exército ali Tá vamos vir aqui Pra cá então Vamos subir Ó Tem uma missão aqui ó Que Eu vou fazer essa daqui Então vai A outra Ficou Fácil Depois Cinco minutos Nossa Cinco minutos Pra matar os caras A pior que é cara pra caramba Por isso que é cinco minutos Tá bom Vamos Vamos ver o que eu posso fazer Caraca É muito negro hein Tá Um tá aqui Não tá Ué Cadê o cara Mano Ué O cara se teletransportou Pro outro lado É isso mesmo Sai loucão Ah é aquele ali ó Esse aqui é um Tá já deu pra ver Que ferrou né Tá bom Um já foi Agora tem um outro aqui Do outro lado da praça Provavelmente eu já fui Pro lado errado da praça né Ah não Um tá aqui ó Cadê ele Ah tá aqui ó Não Não é você não É você Vem cá Vamos ver Ninguém viu né Ninguém viu Ótimo Eu vi um outro aqui ó Tá aqui o outro ó Tomara que ninguém tenha visto isso Tá O outro tá pra cá ó Ai Cadê o outro Ah tá aqui ó Tá aqui ó Ué mano Ah tá aqui em cima mano Caramba Desce 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 Vamos Cadê o outro Tá aqui não tá É aquele ali ó Usa o O modo Visão Por favor Tá vamos Não mano É esse cara aqui mesmo Maravilha Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui e falar com o nosso amigo Vou vir por esse lado aqui Me parece um pouco mais seguro Nossa mas eu não esperava que ia ter tanta gente Não mano Filha da polícia Ah eu vim pro lado errado pra variar O cara tá desse lado Cadê ele Tá ali Não Sai Mulher Caraca Andar pela rua Trabalhoso hein Tá Nossa senhora Tá bom Ótimo meu filho Ótimo Tá agora tem a A missão que eu não fiz Vamos partir pra ela então Vamos ver se eu consigo subir aqui Tudo bonitinho Pô que legal Pra variar tem um cara aqui ó Tá bom ele foi Foi embora Agora falta esse aqui Vamos fazer isso aqui Nossa Eu caí Ainda bem que Caiu No telhado né Tá Tá bom Deu pra ver já que o cara tá aqui né ó Ai O que tá falando é esse aqui Esse eu vou ter que dar porrada Esse dia da porrada é o mais chato Porque agora tem os Os gordinhos de Marrom aí ó Eles ajudam o cara a dar porrada em mim Tem cara pra caramba Desses marronzinhos mano É muito triste isso Tá bom Tá bom Vamos ver pra que lado que ele vai Se ele vai vir Ah Ele vai vir pro meu lado Ótimo amigo Ótimo Vamos dar uma seguidinha nele aqui Vamos ver pra onde que ele vai Não é possível Ele deve ir pra algum lugar Que não tenha tanto desses caras né Aí ó Se ele fosse reto ali Na direção da bandeira Seria excelente Só que não né Tá Eu acho que eu vou dar porrada nele aqui agora ó Vamos ver Vamos ver Não tem Não tem gordinho de marrom ainda hein Não tem gordinho de marrom Eu vou ganhar Eu vou ganhar Ganhei 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 Vai vai Mais um Mais um Mais um Isso Aê O Altair é punch mano É punch Soco na cara Soco na cara Excelente hein Vai faltar acho que Só umas duas missõezinhas Básicas Ah gordinha ali mano Botando a mão no ombro do cara Outra passando aqui na frente Que isso gente Vocês não tem educação não Que isso Olha quanta gente andando Cara Como é que eu posso fazer um negócio desse Muito trabalhoso Muito trabalhoso Ficou muito difícil agora Eu não consigo andar pelo telhado Porque tem guarda pra tudo quanto é lado Não consigo andar no chão Porque tem gente pra tudo quanto é lado É difícil a vida hein É Deveria ter mesmo mano Você acha que Quem é você Nossa Olha quanto guarda Aqui agora Olha quanto guarda Já Já deu zica Já Não deu certo Vamos dar uma volta aqui Os caras me viram Que sacanagem Isso daqui Aqui tem um lugar bom Aqui tem um lugar bom Eu acho que pode ser uma boa Aqui Excelente Ai falta dois Falta um de corridinha E um de informação Isso aqui de informação Information Ah Isso é pra destruir os barquinhos E esse aqui é pra Pra corridinha Tá bom Eu vou pro Boreal então E aí eu começo o próximo Lá do Boreal Que pelo visto As missões são São na direção do Boreal mesmo Olha o cara bugou ali Vamos pro Boreal então E aí o próximo episódio A gente começa já Direto e reto lá de lá Aqui Maravilha galera Eu vou descer vai Porque é um lugar mais seguro Pra acabar o vídeo É isso aí Episódio de hoje Chega ao fim Se você curtiu Deixa um like Comente e compartilhe É importante Assassin's Creed Vem que vem Pro canal Próximo Já tem o 2 Engatilhado O 3 O Black Flag E o Unity O Syndicate Vai vir também Vai vir tudo Assassin's Creed No canal É isso aí Até o próximo episódio Um abraço Fui